Olá pessoal, aqui me fala André Suga e hoje eu vou mostrar para vocês duas maneiras da gente copiar uma layer, uma camada, para outro documento dentro do Photoshop Bom, para quem não sabe fazer isso aqui, eu vou mostrar agora para vocês A primeira forma que a gente pode fazer isso, como vocês estão vendo aqui Eu tenho um documento com duas layers, uma Smart Object aqui e uma camada de fundo E aí a primeira maneira é eu pegar esse documento aqui, eu vou arrastar ele E aí ele se desgruda lá de cima, eu estou com o segundo documento aqui atrás Esse segundo documento não tem nada, vocês olharem aqui ele só tem o plano de fundo Então eu estou aqui com o meu primeiro documento, eu vou clicar aqui na layer E arrastar ela para dentro do segundo documento, eu vou soltar Mas como vocês viram, a camada que eu arrastei não ficou centralizada Ela caiu aqui do jeito que eu joguei mesmo Vou dar um CTRL Z Vou grudar novamente aqui o meu documento aqui nas abas do Photoshop E aí eu vou mostrar para vocês a segunda maneira de a gente copiar uma camada entre documentos Bom, a segunda maneira é a seguinte, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima da camada que eu quero copiar E aí eu vou escolher a opção duplicar camada Aí aqui nessa janelinha que vai abrir Aqui a gente tem essa opção destino, documento E aí a gente clica nesse menu drop down e a gente escolhe o nome do documento para onde a gente quer transferir a camada No caso aqui é o documento 2 Eu vou clicar ok E aí se a gente for aqui em documento 2 Minha camada já está aqui Pronta para ser usada e na mesma posição que a camada original Outra forma também bem interessante é que se você ainda não tem o documento pronto Você pode clicar aqui com o botão direito e escolher a opção duplicar camada E aqui no destino, no menu drop down, você vai escolher a opção novo E aí você vai dar um nome para esse documento E aí vai clicar em ok O Photoshop já vai criar para você o documento com fundo transparente E aí a sua camada já está copiada aqui Espero que vocês tenham gostado e até a próxima pessoal